E uma boa notícia para quem sonha com a casa própria, a Prefeitura de Goiânia fechou parceria com empresas e com a Caixa Econômica Federal para construir moradias populares. É o programa Casa da Gente, quem tiver interesse já pode fazer inscrição pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Depois de muito tempo sonhando com a casa própria, Larissa, enfim, pode dizer que conquistou um lugar para morar. Ela é uma das 100 pessoas que foram sorteadas na primeira etapa do programa Casa da Gente da Prefeitura de Goiânia. Eu entrei pelo Instagram da Prefeitura, que eu sempre estou acompanhando, e fui no link da relação dos sorteados e meu nome estava lá. Assim como a Larissa, centenas de famílias agora também vão poder realizar o sonho da casa própria. O programa Casa da Gente é dividido em duas modalidades. A primeira é da doação dos lotes e a segunda é do financiamento para a construção das casas. São mil lotes que iremos sortear, já sorteamos 100 na semana passada. Temos dentro desse programa também a parceria público-privada para a construção de 14 mil imóveis. Dentro desses 14 mil já estão inclusos uns 256 na região do Veracruz. Além do prefeito, várias autoridades participaram da celebração da parceria com a iniciativa privada para a construção das casas para famílias carentes. O superintendente da Caixa Econômica em Goiás explicou como vai funcionar a parceria entre a Caixa e o município. Através do programa Minha Casa e Minha Vida, relançado agora pelo governo federal há pouco mais de 30 dias, nós vamos oferecer, disponibilizar o crédito para que o beneficiário deste programa possa financiar e realizar o sonho da casa própria. A parceria com a iniciativa privada visa principalmente possibilitar que empresas possam apresentar ao município áreas particulares para a construção das unidades habitacionais. Nós estaremos fazendo um chamamento, que é um processo licitatório, para que essas empresas que estejam aptas possam estar fazendo as construções tanto em áreas públicas quanto em áreas particulares e dentro desse chamamento uma das regras é destinar parte dessas construções para moradias de faixa 1, que é também totalmente gratuita. As inscrições para quem quer participar do programa Casa da Gente já estão abertas e podem ser feitas através do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Depois de sorteado, nós fazemos a triagem de verificar se a pessoa realmente está se enquadrando com o que a legislação determina quanto ao estar em Goiânia há mais de 5 anos e também a renda familiar de R$ 2.640,00 e ser maior de 18 anos. Na modalidade apresentada pelo prefeito, o município vai subsidiar parte da construção, reduzindo assim o valor da unidade habitacional e facilitando o acesso de famílias pobres à casa própria. Segundo o prefeito de Goiânia, uma novidade nessa etapa do programa é a inclusão de moradores em situação de rua que devem passar por uma triagem e também podem ganhar a casa própria. São aqueles moradores que perderam seus imóveis devido à pandemia. Tem muitas famílias ou famílias que estão vivendo em situação de rua por não ter mais condições. Perderam seu emprego, a esposa que perdeu o marido, passou a ser mãe solo. E com 3, 2, 1 filho, isso já tem certa dificuldade, não tem onde morar. A Larissa já até sonha como vai ser a casa da família. Quarto dos filhos, banheiro, cozinha, tudo.